Nessa festa, quem curte aí a Ipanema, grita! Quem não curte, fica quieto! Muito bem, aí está. Vamos começar com a banda que venceu a promoção, que todo ano acontece. Todo ano uma banda é selecionada pelo ouvinte da Ipanema pra abrir essa festa, que vai até 10 da noite hoje aqui no Teatro, o Pôr do Sol. E depois a festa segue no Opinião, com dois shows, Garotos da Rua e Identidade. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês, El Gato Maior! Não olhe no espelho, com medo de enxergar, Com medo dos anjos e deixe acalmar, Parite sem enganar, Parite sem enganar, Fica fazendo manha pra depois se agelhar. Eu sei o que vai dar, O que mais posso esperar? Eu sei o que vai te deixar, Mais alta do que a luz está. Eu sei o que vai dar, O que mais posso esperar? Eu sei o que vai te deixar, Mais alta do que a luz está. O que você quer é me fazer engolir, A nossa vida é neste lugar, Parite sem enganar, Parite sem enganar, Fica fazendo manha pra depois se agelhar. Eu sei o que vai dar, O que mais posso esperar? Eu sei o que vai te deixar, Mais alta do que a luz está. Eu sei o que vai dar, O que mais posso esperar? Eu sei o que vai te deixar, O que mais alta do que a luz está. 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 E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...